Olá, como vai? Meu nome é Anielson Margoza da Silva e sou professor da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica e também dar algumas dicas para futuros professores e pesquisadores que desejem ingressar nesse campo de atuação profissional. Eu costumo dizer que a minha trajetória acadêmica teve início na graduação, quando eu vivi uma experiência de ser bolsista de iniciação científica. Isso ocorreu entre 1994 e 1996 e ao longo de dois anos eu pude vivenciar experiências muito significativas que foram pautadas na vivência de relacionamentos mais próximos com professores e também de colegas, também interagindo com alunos de pós-graduação. Então, ao conhecer esse ambiente acadêmico, eu fui efetivamente percebendo que seria um caminho interessante a ser trilhado e em 1996 eu tive as minhas primeiras publicações acadêmicas. Então, finalizando a graduação, já realmente iniciei o mestrado em 1997 e em 1998 iniciei a minha carreira como professor substituto na UFPB. Então, foi a minha primeira experiência com a educação superior, bastante jovem naquela época e foi uma experiência muito significativa que efetivamente me mostrou que esse era um caminho realmente que eu queria seguir para a minha carreira profissional. E em 2001 eu já parti para iniciar o meu doutorado, que foi finalizado em 2005. Então, entre a finalização da minha graduação e o meu doutorado foram nove anos. E a partir daí eu passei a viver muitas experiências, porque é importante ressaltar que sempre, desde a graduação, as minhas experiências de pesquisa e de ensino elas foram sempre marcadas de uma forma muito intercambiável. Eu fiz o doutorado trabalhando, vivendo experiências de pesquisa e de ensino também. Então, foi um processo que demandou bastante energia, bastante esforço, mas que ao mesmo tempo me possibilitou desenvolver muitas competências. Em 2008 eu volto para a UFPB agora como professor efetivo e estou na universidade até hoje e já vivenciei muitas experiências também de gestão dentro da universidade. E das mais significativas envolvem também a de orientação acadêmica, da formação em nível de mestrado, em nível de doutorado, de alunos dentro desse contexto, dentro desse processo. E, assim, eu pauto muito a minha atuação profissional numa perspectiva muito de buscar efetivamente fazer o que eu gosto e buscar realmente me realizar nas atividades que eu desenvolvo em todos os contextos, sejam eles dentro da universidade ou fora da universidade. Eu acho que isso é o mais importante. Falando um pouquinho agora de dicas para futuros professores e pesquisadores, uma primeira dica que eu daria seria a elaboração de um plano de carreira. Eu acho que é fundamental hoje pensar e planejar a carreira de uma maneira mais estruturada, buscando analisar o ambiente, buscando efetivamente identificar características suas, pessoas que são potenciais e que precisam melhorar e, a partir daí, definir seus objetivos e suas estratégias. Claro, também com um propósito que delimite o que você deseja alcançar em sua vida, não apenas profissional, mas também pessoal. Eu acho que isso é possível e importante de ser pensado, de ser estruturado dentro desse contexto. Uma segunda dica é buscar efetivamente nesse processo encontrar um diferencial de formação. E esse diferencial envolve essencialmente a vivência de experiências significativas no contexto da sua formação. Essas experiências podem ser, por exemplo, a participação como voluntário na organização de eventos, a interação em grupos de pesquisa, a participação também em eventos, com a publicação de artigos. Isso também é interessante para viver essa experiência de diálogo, de interação e de colaboração com a comunidade. Viver experiências internacionais, se for possível também. Buscar efetivamente no estágio docência, encontrar justamente que estratégias, estilos, observar aí a importância do planejamento, do ensino. E o estágio docente é realmente uma experiência que pode te ajudar a encontrar sentido, se é isso mesmo que você deseja ser, que é ser professor, que é também fazer pesquisa. E se for realmente buscar a pesquisa, é importante conhecer bem métodos de pesquisa, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Como também efetivamente buscar se diferenciar em uma área do conhecimento e também buscar promover formação e ensino é fundamental. Manter uma boa relação com o orientador, eu considero o orientador essencial nesse processo, porque ele é uma pessoa que pode te ajudar nesses primeiros estágios da carreira profissional. E tem estudos que revelam realmente o papel que o orientador exerce na formação de um profissional. Mas, além de tudo isso, eu acho que o mais importante é você buscar um significado em sua prática profissional. O que é ser professor, o que é ser pesquisador para você, fazer o que você gosta, buscar se dedicar, colocar paixão, se engajar mesmo nas atividades que, porventura, surgirem em sua trajetória profissional, mas principalmente também ter consciência do seu papel na transformação da sociedade. Eu acho que todo profissional que atua na área educacional tem que buscar ter essa consciência, ter realmente essa concepção de formação, de prática profissional que esteja alinhada também à transformação da sociedade. Então, busque no seu trabalho uma fonte de realização pessoal para você, faça o que você gosta. Eu acho que isso é o mais importante dentro desse processo. Então, fica aí essas dicas para vocês e o meu desejo de muito sucesso nessa trajetória de carreira de cada um e de cada uma de vocês. Até mais!